Por quê? Porque realmente o adubo químico, o industrializado, a planta responde rápido, se aduba ele e a planta já começa a ficar forte. Mas isso é provisório, porque ele sobe muito rápido na terra. E excesso de uso, quem só usa isso todo ano no seu sítio, a terra começa a ficar ácida. Ela acaba morrendo a matéria orgânica que tem dentro dela. Terra ácida não produz nada. Você planta alface, alface não sai desse tamanho. Quem usa isso permanentemente no sítio, empobrece a terra. É o que aconteceu no mundo de 30 anos para cá. Perceberam que as terras estão ficando pobres, embora adubando muito, quimicamente falando. Chegou-se na conclusão nos anos 80, é que o ser humano esqueceu de jogar na terra o que a terra quer, o planeta. Ele quer matéria orgânica da própria terra, natural. Excesso de uso disso, o excesso, cria problema. Cai a produção do sítio. E cai total. As frutas, quando vocês compram fruta agora em feira, por exemplo, é fácil você perceber quando essas frutas têm muita matéria química. Você compra uma laranja ou mexerica na feira e você deixa lá na prateleira da tua casa. Você pode perceber que depois de 5, 6 dias a maioria já apodrece. E mesmo apodrece dentro da geladeira. Isto é sinal que este produtor, que a gente sabe quem é, usou e usa muito produto químico. Então, mexe o metabolismo da planta e ela começa a passar esse mau hábito na fruta, apodrecer na fruta. Mesmo na geladeira. Aí você para e pensa, mas se na geladeira essas frutas estão apodrecendo, e quando a gente come? Ele começa a apodrecer dentro da gente. Em 30 anos que você está consumindo essas comidas com muito arco tóxico, é o que aconteceu tempos para cá. As doenças que estão surgindo. Porque usou-se muito isso em 1970 e 1980. Então, passou 30, 35 anos, agora você vê grande parte da humanidade doente. É o resto que vai ficando no corpo, porque se uma laranja ou mexerica apodreceu fora da geladeira, ou dentro da geladeira, tem alguma coisa errada com essa fruta. Como ela apodreceu? Comprei agora da feira, aparentemente fresco. Pus na geladeira e já apodreceu, tem algo errado. É isso aqui. O excesso. Então, isso, o ser humano consumindo produtos que usou-se muito, produto químico no passado, são as doenças de hoje em dia. Então, hoje virou moda, depois que passou 100 anos, botou tudo outra vez lá com o nosso arroz em desagou. Hoje eles falam para adubar seu sítio com matéria orgânica mamona, esterco de animal curtido, ou cinza de madeira, ou matéria orgânica da minhoca. Ou seja, todo mês, quem conseguir fazer um churume desses produtos, um mês, um alternado ao outro. Cada um tem um elemento importante de nutrição. Um mês eu faço churume com farinha de osso. Rego meus 10 pés de laranja do quintal. No outro mês, se eu tenho torta de mamona, eu faço churume com torta de mamona. Passo no pomar, rego no chão. No outro mês, tem esterco de galinha, ou de codorno, de cabra curtido, eu faço churume com esterco do animal, alternadamente ao longo da vida. E é importante essa alternativa. Por quê? De produto. Por quê? Vamos contar isso para o ser humano. Se a senhora comesse um ano inteiro, um ano inteiro, arroz e feijão no almoço e na janta, arroz e feijão, arroz e feijão, durante o ano todo, a senhora não vai morrer de fome, mas vai faltar alguma nutrição do corpo, porque arroz e feijão tem certos produtos para o corpo humano, mas falta mais. Aí ela, ela já come arroz, feijão e ovo frito. Ela já tem um ovo frito. Tem outra vitamina. Então, o alimento dela já é um pouco melhor que o seu. Aí ele, durante um ano, ele vai comer arroz, feijão, ovo frito e um prato de salada. Quem comeu melhor? Que corpo está mais nutrido? Porque todos os elementos, soltou para o corpo, energia é importante. Então, por que alternando? Porque cada produto natural tem a sua força para a planta. Por isso que se alterna. Vai alternando. Alternando, o pomar vai mudando. Entenderam a base dos informativos? Perfeito. 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 Perfeito.